E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje eu vim trazer um tutorial bem leal pra vocês de como editar um vídeo pelo celular, tá? Pra você que não quer mais editar coisas pelo PC ou quer uma alternativa na hora que você não está com o seu PC. E você que quer aprender mais sobre isso, a gente tem um curso completo que te ensina como editar vídeos pelo celular de forma profissional, como fazer uma vinheta, fazer a parte visual do seu canal, tudo pelo seu smartphone. O link tá na descrição e também tem um link aí na tela através de uma anotação e um card. É só clicar e acessar. Bom, vamos lá. O aplicativo que eu tô usando é o FilmoraGo. Esse aplicativo funciona no Android e funciona também no iOS. Então tem aqui meus projetos salvos, se você editou um vídeo antes, pode voltar nesse vídeo e editar de novo. E tem aqui criar um novo vídeo, criar uma nova edição, tá bom? Então vou fazer alguns testes aqui, vou pegar um vídeo como se fosse a minha intro, realmente vai ser a minha intro. Então eu vim aqui na pasta Quick, vou pegar esse vídeo aqui, que vai ser a minha intro, beleza. Deixa eu voltar, voltar aqui. E vou pegar um outro vídeo que vai ser como se fosse o vídeo que eu realmente fosse editar. Então vou pegar esse vídeo aqui, seguinte, então vocês viram que é bem prático pra importar um vídeo aqui no FilmoraGo. Então você importa quantos vídeos você quiser, quantas músicas você quiser, imagens e assim vai. Bom, vamos lá. Então eu tenho aqui a minha intro, vou dar um play pra vocês verem, então eu passo ali a minha intro, tal, tal, tal. E depois já entra direto no meu conteúdo, tá? No meu vídeo ali explicando alguma coisa. No caso, explicando como funciona esse aplicativo aí pra Android. Beleza, então por exemplo, eu vou dizer que eu queria editar o meu vídeo, eu posso clicar no vídeo, tá? Aqui como se fosse a timeline, é uma timeline bem simples, não é uma timeline assim avançada como a do Sony Vegas, Premiere, porém dá pra fazer coisas legais aqui e editar o seu vídeo tranquilamente. Então eu vou clicar aqui duas vezes, cliquei duas vezes, automaticamente vai abrir esse menu pra você poder fazer as alterações. Então tem aqui, corta, é, cortar a clipe. Então você pode cortar uma parte, ah, eu não quero mais essa parte aqui, eu não quero mais essa outra parte. Então eu posso vir aqui e fazer um corte de forma bem tranquila, de forma bem precisa também. Tem também substituto, então você pode adicionar textos no meio aí do seu vídeo. Então aqui, ó, clico aqui, adiciono o vídeo e pronto, tá? Um vídeo não, um texto, então vou colocar aqui um texto aleatório, ok? Vou salvar e o meu texto fica ali, tá? Simples assim. Tem filtros que você pode adicionar no seu vídeo, isso é bem legal pra deixar o seu vídeo com uma cara diferente. Sobre posições, então eu posso importar mais coisas por cima aqui do meu vídeo, tá? Olha que legal, tem coisas do próprio aplicativo. Bem interessante pra deixar o visual diferente. Elementos, então por exemplo, ah, eu quero importar uma imagem pra colocar por cima. Então eu posso colocar também, bem interessante. Título, então ele traz um template bem legal, ó, pra você colocar um título. Bem interessante essa parte. Velocidade, ah, eu quero aumentar a velocidade do meu vídeo, né? Eu quero diminuir a velocidade do meu vídeo, então eu posso fazer por aqui também. Duplicar, quero duplicar essa parte. Fácil, quero aumentar ou diminuir o volume dessa parte. Ou deixar sem música. Então eu posso fazer tudo isso por aqui. Bem legal também, tá? Então é realmente completo a edição aqui desse aplicativo. Eu posso também editar aqui, né? A intro, né? Tem as mesmas opções. Aí, por exemplo, eu importei o meu áudio, né? Desculpa, importei a minha intro, importei o meu vídeo. Eu quero agora importar o meu áudio pra sincronizar com o vídeo. Então eu posso vir aqui em música e eu posso importar qualquer música do meu smartphone em minha biblioteca. Então música, áudio, então eu importo o áudio. Por ali também posso importar uma música pra deixar de fundo, tá bom? Então, por exemplo, eu vou importar uma música aqui do aplicativo. Então você pode cortar a parte que você quer e automaticamente a música é colocada no vídeo, tá? Bem interessante. Tem também aqui efeito de transição que eu posso colocar. Então, por exemplo, depois da intro, eu posso colocar um efeito de transição. Então eu vou vir aqui, tá? Adicionar efeito. E ele coloca um efeito ali, ó, depois da minha intro. Então é interessante isso também. E mais? Formatar. Então você pode mudar o formato. No caso do padrão 16x9, né? Você pode fazer algumas notificações. Não vou mexer nisso. Não é uma coisa tão interessante pra mim. Editar, que eu já mostrei pra vocês. O que mais que tem? Basicamente é isso. Então você faz aí todas as autorações. Lembrando também que tem temas, tá? Mas não é tão interessante assim. Eu prefiro esses temas mais pra fazer intro, esse tipo de coisa. Já mostrei pra vocês, né? Beleza. E depois vem aqui, ó, salvar. E automaticamente ele vai renderizar esse projeto pra você do jeito que você editou. No caso aqui tem dois arquivos do vídeo, ó. Porque eu dupliquei aquela hora, né? Mas é só apagar um e beleza. Então é isso. Eu recomendo bastante esse aplicativo. Pra você que quer editar vídeos no seu smartphone, Android ou iPhone, iOS. Também serve no iPad. Se você quer algo mais complexo, mais avançado. Recomendo o KineMaster no Android. E também o PowerDirector. No iPhone, no iOS. Aí você coloca editor de vídeo profissional. Provavelmente você vai encontrar alguma coisa legal. Tá bom? É isso. Espero que você tenha curtido. Eu mostrei de forma bem básica, né? Os principais recursos. Como editar um vídeo aqui. É bem simples, na verdade. É só ir seguindo ali o passo a passo. E depois renderizar o seu vídeo. Tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.